Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2019 da hospedagem da A2Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar com nossos tutoriais. Então, pra configurar o seu e-mail profissional criado na sua hospedagem pelo Outlook 2019 é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é tocar o Outlook aberto, então já estou com ele aqui. Em seguida nós vamos vir aqui no canto superior da esquerda em Arquivo, vamos clicar. E ele vai nos levar pra opção de Informações sobre Contas. E aqui vai ter um botão escrito Adicionar Conta, então nós vamos clicar nele. Em seguida vai aparecer a opção pra gente inserir o nosso endereço de e-mail. Então aqui a gente vai colocar o e-mail que a gente criou dentro da nossa hospedagem que desejamos configurar aqui. No meu caso, o meu e-mail se chama gmail.com.br Eu encerro, então, o nome da minha conta com o domínio que eu criei essa conta dentro da minha hospedagem. E eu posso fazer isso, eu vou vir aqui em Opções Avançadas. Vou clicar e vou colocar como configurar minha conta manualmente. Então eu vou selecionar. Então basta você colocar o seu e-mail do seu lado, ativar essa caixinha e clicar no botão Conectar. Em seguida seremos redirecionados pra essa página de configuração avançada. Ele vai dar vários protocolos pra gente selecionar. E nós vamos selecionar o protocolo IMAP. Então basta vir no ícone de e-mail onde está escrito IMAP e clicar em cima. Após fazer isso, agora ele vai pedir pra gente colocar os dados de servidor de entrada e o servidor de saída. E os dados do servidor de entrada, eles são mail.o nome do seu domínio. Então aqui dentro da sua hospedagem, na opção de servidor, você vai colocar mail.o nome do seu domínio. Aqui no meu caso mail.host2b.com.br Porém do seu lado você vai colocar o nome do seu domínio. Após fazer isso, após colocar mail.o seu domínio, aqui do lado direito vai ter a porta. E a porta, nós vamos colocar o valor de 993. Então o valor vai ser 993. Em seguida em método de criptografia, por padrão ele vem como nenhum. Nós vamos clicar em cima e alterar para SSL barra TLS. Feito isso, agora vamos descer um pouco em meios de saída. Onde vai ter a opção do servidor de saída, que é o servidor SMTP. Vamos colocar o mesmo valor de mail.o nome do seu domínio. Então aqui no meu caso mail.host2b.com.br novamente. E a porta, nós vamos alterar para o valor de 587. No caso 587. E por fim, o método de criptografia, vamos alterar de nenhum para o valor de startTTLS. Então bota startTTLS. E por fim, clicar no botão avançar. E agora ele vai pedir a nossa senha do e-mail. Então você vai colocar a senha que você configurou no e-mail dentro da sua hospedagem. Então eu vou colocar a minha senha. E após colocar a senha, basta você clicar no botão conectar. E agora ele vai estar adicionando a conta ao seu Outlook. Prontinho, após fazer isso, agora a conta já foi adicionada. Com isso, ele mostra aqui o seu e-mail já é adicionado no Outlook. E basta você clicar em concluído. Prontinho, agora o seu e-mail já está dentro do seu Outlook. E basta aguardar alguns minutos que ele vai começar a importar todos os seus e-mails que você recebeu. Tanto no Webmail. Então ele vai vir aqui a caixa de entrada e a caixa de saída. Tudo que tem na sua conta de e-mail dentro da sua hospedagem. Vai estar vindo aqui para o seu Outlook. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.